Galera, vericinária, beleza? Galera, hoje eu passei aqui só pra dar um aviso bem rápido pra vocês que... Galera, eu acho que a gente vai ter que parar um pouquinho com os vídeos Porque vocês não tão deixando o like nem se inscrevendo no vídeo, Godzana Porque não tem como eu fazer o vídeo só que tiver 8 inscritos Então, galera, vamos divulgar o canal Se vocês querem que a gente continue com esses vídeos, se vocês gostam desse vídeo Vamos deixar bastante o like Vai chamando seus amigos Fala pra todo mundo, pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia Todo mundo Vamos divulgar o canal aí, Godzana Porque senão acho que a gente não vai poder ir pra frente com o nosso canal Porque não tem como eu ficar fazendo vídeo Só que vocês vão deixar o like Aí fica ruim, Godzana E também deixa nos comentários aí ideias de vídeo pra gente Porque vamos deixar esse canal mais conhecido Aí quanto mais ficar conhecido, mais vídeos a gente vai ter Mais qualidade de câmera, mais qualidade de vídeo Quanto mais inscritos chegar no canal, melhor ainda Então, gurizada, não se esquece Se inscreva no canal E deixa seu like também, bastante Em todos os vídeos Fala pra todos os teus amigos Pra seguir o meu canal aqui Pra se inscrever no meu canal Então, gurizada, hoje foi só esse vídeo Porque se não tiver mais like no vídeo Não tiver muito inscrito A gente vai ter que parar um pouco os vídeos Então é isso Se você gostou, deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto Valeu, é nóis e fui!